Aqui quem fala é Tessio, diretamente da China. Eu gostaria de falar que sem as aulas de Wuhan, essa viagem não teria sido possível. Primeiramente porque o meu interesse de eu ter vindo para a China, conhecer a China, foi exatamente... Veio das aulas dele, né? A partir do momento que ele compartilhou as experiências que ele tem aqui nesse país, me fez criar um interesse muito grande pela cultura daqui, local, que é um país tão rico e tão cheio de novidades para a gente, né? Brasileiros e outras pessoas. Enfim, a aula dele, ela proporciona não somente você saber o mandarim, né? Que ele ensina muito bem, é uma aula bastante dinâmica, você não sente sono, você está sempre interessado. Você aprende bastante sobre a cultura daqui. Você percebe que ele tem uma bagagem muito grande de quando ele morou aqui na China. E ele compartilha muito bem essas experiências e faz você gerar esse interesse pelo país. E sem essas aulas eu não estaria me virando muito bem aqui na China, não. Que é uma língua bastante difícil, mandarim, né? Complexa. E os chineses falam bem rápido, mas ele conseguiu me passar informações, assim, bastante valiosas. que me ajudaram em momentos cruciais da minha viagem. Então, eu super recomendo as aulas dele, né? As aulas online dele, que ele vai iniciar. E ele é um excelente professor, nota 10 mesmo, que você não vai se arrepender de aprender essa língua. Por mais que todo mundo fale que é uma língua impossível, de aprender não é impossível, certo? É difícil, é, mas... É... Com as... Com as... Com o ensino certo... Com o ensino certo, você... Você consegue aprender direito. É isso aí. Com o ensino certo, você... 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 Obrigado.